Fala galera de volta com vocês com mais aquele super grande vídeo de volta com o jogo Truck Simulator Ultimate é isso aí vamos lá dessa vez galera vou com curiosidade né do jogo né então essa bolsa aqui né se você tinha essa mesma curiosidade que eu né se você tem a mesma curiosidade aí e saber para que que serve essa bolsa né que tem aqui que sempre você clica a janela tá vazia né você vai lá no menu principal você não consegue comprar nada então né fiquei na dúvida como resolver o que serve essa bolsa então essa bolsa vai servir galera durante a viagem né eu vou mostrar para vocês aqui a verdadeira serventia dessa bolsa né então vamos lá é então vamos lá deixa eu ligar o caminhão tá ligado já vamos lá pegar a carga aqui vamos lá pegar a carga na verdade galera nem precisa pegar a carga não deixa eu ver aqui ali ali dá ali dá para comprar cara deixa eu ver se consigo ir lá mostrar para vocês aí deixa eu pegar essa carga que eu mostrar para vocês aí tem que achar um posto de combustível próximo né tem um um posto de combustível ali mas não sei se dá para entrar nele e e o alvo aqui para mim eu vou tentar chegar naquele posto de combustível ali mostrar para vocês aqui a serventia dessa bolsa né eu vou tentar tentar lá deixa eu tentar naquele posto de combustível já que tá bem aqui do lado né então é o seguinte galera você vem onde nesse nessa loja de conveniência né que tem no posto de combustível onde fica esse carrinho né esse desenho de carrinho de supermercado essa loja de conveniência aqui que tem no posto de combustível e aqui cara você aparece uma dela certo e vai aparecer o que você quer comprar né isso tudo que você compra aqui vai passar bolsa que é para você lanchar na estrada né então a gente vou querer aqui um um sanduíche um refrigerante chocolate um sorvete e um efe vamos supor que é esse aqui certo lógico isso aí é critério seu né mas vou pagar aqui esse aí então tudo que eu comprei cara vai estar na minha bolsa aqui eu posso ir lanchando né durante a estrada então agora eu vou pegar a estrada aqui seguir a minha rota lá agora então é só você parar no posto de combustível né onde tem essa loja de conveniência e também multa ali ainda não tem que comprar aqui ó nem vi cara mas aí vai ficar mais é nada que aos seus itens né e as coisas que você comprou aí para estar lanchando durante a estrada né tá bacana cara acho que nenhum jogo tem isso aqui pelo menos aqui para celular que eu saiba não né se tem eu desconheço mas é uma coisa bacana cara então você tem aqui a fome do motorista né pode olhar aqui a fome está noventa e dois por cento né quando você e se que é ideal para você quando você pegar uma rota longa cara eu peguei uma roda eu sempre pego rotas mais curtas né então não é necessário fazer isso né mas você pegar uma rota longa não não quiser ficar parando né durante a viagem você pode parar nessa loja de conveniência no posto de combustível e comprar essas esses sanduíches né então pode estar noventa por cento nessa da venda por cento que é a fome aí e diminuindo um pouco ali que eu vou comer alguma coisa para mostrar para vocês aqui e aí e as coisas só para mostrar para vocês aqui a serventia dessa bolsa né eu tinha dúvida né no início né via bolsa via tudo vazio né lá no bus simulator lá é você compra tudo no menu principal né quando você vai criar a rota né aí já parecem as opções lá que você queira levar para dar lá para os passageiros né os lanches que você queira e aqui não tinha opção nenhuma né falei poxa como que é como que compra alguma coisa aqui né eu sabia que era provavelmente era para lanche né mas como que compra os lanches né então eu fiquei batutando né e aí eu parei eu vi um posto de combustível parei nessa nesse carrinho de supermercado onde eu mostrei ali no início né e aí apareceu essas coisas para comprar aí eu comprei aí quando eu fui olhar a bolsa tava cheio de desses dessas coisas que eu tinha comprado né então aí se você também tinha essa dúvida também para que servir essa bolsa ela fica bem do seu lado né tá bem do lado aqui e eu vou dar uma paradinha aqui vou lanche pegar um lanche lá para vocês verem e essa porcentagem vai subir eu vou parar aqui no parar aqui na entrada e não atrapalha ninguém né então sei que pode aqui o tal 83% né então vou lá pegar essa aqui na bolsa aqui eu como falei a bolsa fica do lado de você aqui né então vamos lá comer alguma coisa que eu deixo comer aqui um sanduíche por exemplo vamos lá comer abrir aqui um sanduíche aí pode olhar que a fome já foi para 100% né então já voltou para 100% aqui então é isso aí então você pode ir lanchando durante a estrada para não ficar precisando para não precisar ficar parando né nessas parado nessas lanchonetes aí perdendo tempo né então não precisa nem para o caminhão né você pode aqui só clicar na bolsa aqui você já clica numa coisa rápida aqui já como que você queira ali então não precisa nem parar o caminhão cara mas é óbvio né é para viagens mais longas né então essas viagens curtinhas assim não é preciso nem comprar nada né nem parar então que dá para chegar tranquilo sem precisar gastar né e eu prefiro essas viagens curtas né porque você ganha dinheiro mais rápido né galera então para quem quer evoluir mais rápido no jogo é ideal fazendo essas viagens aqui mais curtinhas né então é isso aí vamos lá terminar essa viagem aqui então aqui tem uma parada né as paradas aqui são bem legais né você sobe aquele morro ali lá tem um espaço imenso né onde tem os postos de combustível tem lá tem lá também uma parada para lanche né então enfim então se você estava curioso para saber para que serve essa bolsa no jogo tá aí para vocês que não descobriram ainda né então assim estou quase chegando aqui já vou pegar ali o acesso né terminar essa viagem aqui rapidinho é isso aí só fazer aqui o retorno né tá quase chegando então recomendo galera você se você quer evoluir no jogo mais rápido né pegar essas viagens mais curtas né quase não dá despesas você ganha dinheiro mais rápido então é isso aí faltando agora pouco mais de 40 quilômetros para estar chegando aqui no meu destino né e isso vai muito longe ainda cara você pode ir lanchando aí tomar com a soda por exemplo pode olhar já vai lá pegar abrir a bolsa né dá uma animação ali abrindo a bolsa pegando a soda legal cara e agora já e agora já tá 94 por cento ali ainda pode comer pode comer já comprei né então agora eu vou vou comer aqui deixa eu comer aqui mais um vamos lá comer um chocolate vamos lá abrir a bolsa lá pode abrir a bolsa pega o chocolate come é bacana né cara é bacana né cara deixa eu ver como tá a fuma agora tá falta dois sanduíches ainda a fuma tá em 99% esperar mais um pouquinho aqui é isso aí aproveitar para o final comer aqui mais um sanduíche olha só um efe né e por hoje vamos comer aqui chupar aqui um picolé né é isso agora acabou já que eu comprei então vamos deixando nada para trás né então é isso aí chegando aqui em fim de viagem né eu trouxe esse vídeo para você que tá indeciso para quê que serve essa bolsa aí então tá aí para vocês certo então deixa aquele grande abraço né obrigado a todos e mais uma vez até o próximo vídeo né então a próxima live se deus quiser é claro valeu fui foi é é é é é é Obrigado.